O AU apresenta com o advogado tributarista Valdecir Mosqueta Decifrando Tributos A reforma tributária de forma simples, fácil e objetiva Sobre a reforma tributária que está tramitando e que tramitou no Congresso Nacional Existe uma preocupação muito grande na sociedade, talvez com as inverdades que são divulgadas Dizendo que a partir de 2024 já terão novos tributos e aumentará a carga tributária Lhes afirmo que não é verdade A reforma tributária, os princípios constitucionais, lá inseridos na Carta Magna A nossa Constituição Federal, a Lei das Leis Ela estabeleceu ali agora na sua aprovação De que entrará em vigor imediatamente somente alguns itens Como por exemplo Mas isso ainda depende de aprovação de lei complementar em 2024, 2025 ou 2026 Por exemplo, criando a cesta básica de alimentos A nível nacional Preservando a cultura e os costumes de cada povo Desde o Rio Grande do Sul ao norte do nosso país O que ocorre? Eles farão uma relação dos alimentos em que não terá qualquer tributação sobre os mesmos Isso aí fará com que reduza o valor dos referidos alimentos Para todos os consumidores brasileiros O que entra em vigor imediatamente também Mas desde que é editada a lei complementar regulamentando É um outro item importante E que reduz tributação É uma relação de medicamentos Em que terá uma tributação 60% inferior Àquela estabelecida hoje Então são itens importantes Que entrarão em vigor imediatamente E em 2027 Entrará em vigor Assim, normas gerais de administração tributária Aonde vai dizer os direitos, os deveres E as condições, por exemplo Para todos os auditores fiscais de tributos A nível nacional, a nível estadual E a nível municipal E também Entrará em 27 Em vigor Uma definição de tratamento Diferenciado Para as microempresas E empresas de pequeno porte No que se refere A contribuição de bens e serviços Que é um tributo federal E em 2033 Entrará em vigor Em definitivo O que que é O imposto sobre bens e serviços Que ele está substituindo O atual ICMS Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços E o ISS Imposto sobre serviços Que é de competência dos municípios Então, para que vocês aí entendam O ICMS De competência dos estados Mas que os municípios possuem uma fatia de 25% Mais o imposto sobre serviço De competência dos municípios Esses dois desaparecerão A partir de janeiro de 2033 E no lugar dele Entrará o imposto sobre bens e serviços Então, assim Eu gostaria de alertar aos internautas De que não haverá nenhum acréscimo de tributos A partir do ano que vem Com relação à reforma tributária Se alguém falar neste sentido Ele está praticando inverdades Eu gostaria de deixar bem alertado a sociedade E que fiquem tranquilos Que esta reforma tributária Veio para melhorar todo um ambiente de trabalho De transparência e de investimentos Para o nosso país Há muitos anos que nós esperávamos Tal medidas do Congresso Nacional E a propósito Eu gostaria de parabenizar A todos os congressistas Que entenderam a importância E o significado desta reforma tributária Que o Brasil